Mecânica dos fluidos Introdução Definição e propriedades dos fluidos Nesse estudo procuro aplicar um dos ensinamentos do querido professor Paulo Freire A metodologia da pergunta Paulo Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921 E nos deixou fisicamente em São Paulo em 2 de maio de 1997 Vou recorrer também a linguagem do Mind Mapping Para que cada um possa construir o seu texto Essa proposta está baseada nos meus materiais no livro do professor Franco Brunetti O que vem a ser Mecânica dos Fluidos? Mecânica dos fluidos é a ciência que estuda os fluidos e as leis que regem os seus comportamentos Fluido O que vem a ser? Para que possamos compreender o conceito de fluido Vamos compará-lo com o sólido Sólido Tem forma Pode resistir aos esforços tangenciais Fluido Não tem forma e não resiste aos esforços tangenciais Fluido Pode ser Pode ser líquidos ou gases Quais as diferenças? Refletindo sobre as diferenças Sólido Sólido Tem forma própria Tem volume próprio E resiste a esforços tangenciais dentro de um limite Líquidos Não tem forma própria Porém tem volume próprio E não resiste a esforços tangenciais Por menor que esse seja Observem aqui que existe espaço entre as moléculas do fluido Porém ao considerá-lo como meio contínuo Iremos desprezar esses espaços Ou seja Por menor que seja a porção que consideramos o fluido Nessa porção haverá matéria A menor porção do fluido que vamos considerar será o ponto fluido Portanto em mecânica dos fluidos O ponto fluido tem dimensões elementares Gás Não tem forma própria E também não tem volume próprio Já que ocupa todo o volume a ele oferecido Líquidos e gases Primeira classificação dos fluidos Líquidos Volume definido E muitas vezes tem superfície livre Gás Sem volume próprio E sem superfície livre Importante Quando estudamos os fluidos em repouso Estaremos estudando a hidrostática Quando estudamos o fluido em movimento Estaremos estudando a hidrodinâmica Outra forma de definirmos os fluidos Vamos considerar a experiência das duas placas Inicialmente se consideramos um bloco sólido E o solicitamos através de uma força tangencial Esse sólido pode resistir Pode se deformar E dependendo da intensidade pode até se romper Mas Supondo que ele não vá se romper Ele vai adquirir uma nova posição de equilíbrio Já o líquido Se consideramos aqui o líquido Ao solicitar Esse líquido Por um esforço tangencial Ele vai se deformar continuamente Não vai adquirir novamente o equilíbrio Outro conceito de fluido Oriundo da experiência das duas placas E que veio do livro do professor Franco Brunetti Fluido é uma substância que se deforma continuamente Quando submetido a uma força tangencial constante Não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático Mais uma conclusão importante extraída das experiências das duas placas Princípio de aderência As partículas fluídas em contato com a superfície sólida Tem a velocidade da superfície sólida Portanto As que estão em contato com a placa fixa Terão velocidade nula E as que estão em contato com a placa móvel Terão a velocidade da placa móvel Na experiência das duas placas Observa-se que após um intervalo de tempo Elementar um dt A placa superior adquire uma velocidade constante Ora Se a velocidade é constante Afirmamos que a somatória das forças que agem na placa móvel Tem que ser zero Se isso ocorre Implica dizer que surgirá uma força De mesma intensidade Mesma direção Porém sentido contrário A força que originou o movimento Essa força será denominada de força de resistência viscosa Representada ou por Fmi ou por Ft mesmo Como será obtida essa força de resistência viscosa? Ela será obtida através do conceito da tensão de cisalhamento Aqui nós temos duas camadas fluídas E a camada de baixo tem uma velocidade V2 menor do que a V1 Por que será menor? Porque eu tenho as tensões desses elementos entre as camadas Que vão retardando este movimento Lembrando que essa placa está fixa E essa daqui está móvel Se nós observássemos as duas fixas Aí nós teríamos saído de zero até a máxima e depois voltando para zero Importante! Vamos supor uma superfície A E sobre ela vamos aplicar uma força F segundo um ângulo alfa Essa força pode ser sempre decomposta em duas Uma força normal, uma componente normal e uma componente tangencial Define-se a tensão desses elementos como sendo a relação da componente tangencial Pela área onde ela é aplicada A partir daí nós tiramos que a força de resistência viscosa Será igual à tensão desses elementos Vezes a área de contato entre fluido e superfície sólida em movimento Vamos procurar definir essa tensão desses elementos Tensão desses elementos é a força tangencial sobre área Qualitativamente seria F sobre L ao quadrado Ou FL é menos 2 Ou ainda ML é menos 1 TA menos 2 Isso aqui seria qualitativamente Aqui vai nos dar a equação dimensional Aqui trabalhando com as grandezas fundamentais FLT Aqui trabalhando com as grandezas fundamentais MLT Que seria igual ao sistema internacional Quantitativamente nós teríamos no SI A tensão de selhamento N por metro quadrado Ou seja, Pascal Ou ainda Kilo por metro vezes segundo ao quadrado No CGS nós teríamos Dina por centímetro quadrado Ou Grama por centímetro vezes segundo ao quadrado No MKS técnico teríamos KGF por metro quadrado Ou UTM, ou seja, unidade técnica de massa Por metro vezes segundo ao quadrado Relação entre eles 1 N por metro quadrado, ou seja, um Pascal Seria 1 sobre 9,8 KGF por metro quadrado E 1 N por metro quadrado Seria igual a 10 Dina por centímetro quadrado Por quê? Porque 1 N seria 10 à quinta Dina E 1 metro quadrado seria 10 à quarta 10 à quinta sobre 10 à quarta Dá 10 Dina por centímetro ao quadrado Como calculamos a tensão desses alinhamentos? Ora, aqui nós estamos vendo a situação De duas placas fixas Então vocês podem observar Que eu venho até uma velocidade máxima E se continuássemos aquela Iria caindo até a mínima de novo A tensão desses alinhamentos Será sempre calculada pela lei de Newton Da viscosidade O enunciado da lei de Newton Da viscosidade diz o seguinte Que a tensão desses alinhamentos É diretamente proporcional Ao gradiente de velocidade O que vem a ser gradiente de velocidade? Vamos considerar a experiência das duas placas Então nós temos aqui Placa fixa Placa móvel Com V0 constante Pelo princípio de aderência Aqui eu tenho velocidade nula Aqui eu tenho velocidade Igual à velocidade da placa móvel Ora, se eu suponho o escoamento Em lâminas Eu terei aqui um diagrama de velocidade Onde a velocidade sai de 0 até V0 E à medida que eu vou Vindo da velocidade Da placa superior Para a placa fixa Nós temos as tensões desses elementos Que vão fazendo com que as velocidades Diminuam até chegar a 0 O gradiente de velocidade É o estudo da variação Dessa velocidade Em relação à direção mais rápida Que ela ocorre Se considerarmos que essa direção Mais rápida Seja Y Esse estudo da variação Em relação a Y É sempre calculado Pela derivada da velocidade Em relação a Y Portanto Qualitativamente Nós teríamos Que o gradiente Seria T a menos 1 Quantitativamente Seria segundo a menos 1 Ou seja, Hertz Lei de Newton Da viscosidade Enunciado Tensão desse elemento É diretamente proporcional Ao gradiente de velocidade Ora Mas nós vamos ter que substituir Esse símbolo de proporcionalidade Para um símbolo de igualdade Para tal Nós vamos definir Uma constante de proporcionalidade Essa constante de proporcionalidade Da lei de Newton Da viscosidade Seria a nossa Viscosidade Representada pela letra grega Mi E teríamos então A lei de Newton A viscosidade Como sendo A tensão Desse alinhamento Igual Mi Que seria O coeficiente De proporcionalidade Vezes o gradiente De velocidade Os fluidos que obedecem esta lei Seriam os fluidos newtonianos Os fluidos que não obedecem esta lei Seriam os fluidos não newtonianos No nosso curso Nós só iremos estudar os fluidos newtonianos Essa seria a nossa segunda classificação dos fluidos Viscosidade absoluta Ou dinâmica Ou simplesmente viscosidade Que nós representamos pela letra grega Mi Inicialmente falamos que seria a constante de proporcionalidade Da lei de Newton da viscosidade Mas ela também representa A propriedade que o fluido tem De resistir ao escoamento Qualitativamente Ela seria Força Vezes o tempo Dividido pelo comprimento ao quadrado Substituindo a força Pela massa Vezes a aceleração Nós teríamos Qualitativamente a viscosidade Como sendo massa Sobre comprimento Vezes o tempo Da equação dimensional Que seria Oriunda Da definição qualitativa da viscosidade Nós teríamos A definição Da viscosidade Quantitativamente Quantitativamente Nós vamos definir as unidades Nos diversos sistemas De unidades No sistema internacional Nós teríamos Newton vezes segundo Por metro quadrado Só que Newton Por metro quadrado É pascal Então nós teríamos Pascal vezes segundo Ou ainda Quilo Por metro Vezes segundo No CGS Nós teríamos Dina Vezes segundo Por centímetro quadrado Que nós chamamos de Poase O Poase Também pode ser escrito Como sendo Grama Por centímetro Vezes segundo No MKS Técnico Nós teríamos A viscosidade Como sendo KGF Vezes segundo Por metro quadrado Poderíamos também escrever Como sendo UTM Por metro Vezes segundo Relação entre eles Um KGF Vezes segundo Por metro quadrado Seria igual 9,8 N Vezes segundo Por metro quadrado Por que? Olha Porque um KGF É aproximadamente 9,8 N Isso seria igual A 9,8 Vezes 10 Poase Por que Poase? Porque Poase Seria o Dina Vezes segundo Por centímetro Ao quadrado Ou 9,8 Vezes 10 Vezes a terceira Centipoase Ou seja 1 KGF Vezes segundo Por metro quadrado Seria 98 Poase Ou 9,8 Centipoase Em um dos equacionamentos Na mecânica dos fluidos Surge a relação Entre viscosidade E massa específica Do fluido Esta relação Da viscosidade Dividido Pela massa específica Recebe o nome De viscosidade Cinemática E esta viscosidade Cinemática Por exemplo Que determinamos Num viscosímetro De Seibold Portanto Viscosidade Cinemática Igual a viscosidade Dinâmica Dividido pela massa Específica Qualitativamente Nós temos Que a viscosidade Cinemática Seria L ao quadrado Sobre T Quantitativamente Nós temos No SI Metro quadrado Por segundo No CGS Centímetro Quadrado Por segundo Que nós denominamos De Stoke E que representamos Por ST O Centistoke Seria 10 a menos 2 Stoke Seria 10 a menos 6 Metro quadrado Por segundo Por segundo Bom Moçada Tendo esses conceitos Vamos Pô-los em prática E aprender fazendo Nesse intuito Vou propor Exercícios Para que Possamos aplicar Todos os conceitos Que abordamos Até esse momento Exercício Exercício 20 A viscosidade Cinemática De um óleo É 0,032 Metro quadrado Por segundo E seu peso Específico Relativo É 0,79 Determine A viscosidade Dinâmica No sistema Internacional E no CGS Exercício 21 Estes exercícios Estão todos eles Na nossa Bibliografia básica Que estará disponível No site www.escoladavida.eng.br Exercício 21 O peso de 3 decímetro cúbico De uma substância É 23,5 newton A viscosidade cinemática É 10 a menos 5 Metro quadrado Por segundo C A aceleração Da gravidade É considerada Igual a 9,8 Metro por segundo Quadrado Qual será A viscosidade dinâmica No sistema Internacional E em centipoase Exercício 22 São dadas Duas placas Planas Paralelas A distância De 2,5 Milímetro A placa superior Move-se Com uma velocidade De 3 metros Por segundo Considerada Constante Enquanto que A inferior É fixa Se o espaço Entre as duas Placas For preenchido Com óleo Viscosidade Cinemática Igual Igual 0,18 Estou E massa Específica Relativa Igual 0,85 Qual será A força De resistência Viscosa Observada Lembrando que A força De resistência Viscosa Seria a tensão Desse elemento Viscosidade Viscosa Dada A área De contato Entre fluido E placa Superior Igual a 2,5 M² Observe Moçada Aqui Aqui eu estou Com um diagrama Linear No diagrama Linear Nós teríamos A velocidade Como sendo A vezes Y Mais B Pelas condições De contorno Ou seja Para Y Igual a 0 V Igual a 0 E para Y Igual a 2,5 M² A velocidade É 3 m² Vocês terão Que achar O A E o B Depois que Vocês acharem A função Da velocidade Em relação A Y Basta Determinar O gradiente Basta derivá-la Em relação A Y E depois Aplicar A lei de Newton Da viscosidade Tensão Desse alheamento Igual a Mi DV DY Tendo a Tensão Desse alheamento Basta Multiplicar Pela área De contato Que vocês Terão a Força De resistência Viscosa Mas Vamos tentar Fazer isso Com calma Ok Exercício 23 Observou-se Na experiência Das duas Placas Que a velocidade Em relação Ao eixo Y Que é Perpendicular Às placas Obedecia A equação V Igual AY Ao quadrado Mais BY Mais C Pelo princípio De aderência Constatou-se Que para Y Igual a 0,3 M A velocidade É constante É igual A 2 M Por segundo Equipar A Y Igual a Zero A velocidade É nula Ora Isso Foi observado Pelo princípio De aderência Sabendo ainda Que para Y Igual a 0,3 M O gradiente O gradiente De velocidade O gradiente O gradiente De velocidade Para Y Igual a 0,2 M Aqui está O diagrama Então nós temos Uma placa Fixa Junto A placa Fixa As partículas As folias Tem velocidade Igual a Zero Aqui está A placa Móvel Que tem Uma velocidade Constante Igual a 2 M Por segundo Junto As placas Móveis As partículas Têm Velocidade Igual a Ela 2 M Por segundo Temos O eixo Y Perpendicular As placas E uma espessura De 0,3 M Condições De contorno Y Igual a 0 V Igual a 0 Y Igual a 0 3 M V Igual a 2 M Por segundo E o DVDY Para Y Igual a 0 3 É Considerado Igual a 0 Aqui no Vértice DVDY Para Y Igual a 0 3 Igual a 0 Com isso Vocês vão Conseguir Achar Com essas Três Condições De contorno O A B E o C E vão Poder Escrever A Função V Igual a Y Quadrado Mais BY Mais C Obtendo A Função Vocês Vão Derivá-la E vão Achar O DVDY Esse DVDY Vai Ficar Em Relação A Y Então Basta Substituir O Y Por 0 2 Você Vão Achar O Gradiente Para Esta Situação Vamos Praticar Esse Conceito Exercício Extra Sabendo Que Por Uma Parábola Que Tem Um Vértice Para Y Igual A 30 Centímetros Ou seja 0,3 Metros Pede A equação Que Representa A função A equação Que Representa A função Do Gradiente De Velocidade Em Relação A Y E A Tensão De Salhamento Para Y Igual 0,1 0,2 0,3 Metros Ora Condição De Contorno Y Igual A 0,0 Igual A 0,3 Metros E V Igual A 4 Metros Por Segundo E o Gradiente Aqui Dv dy Também É 0 Achem Os valores A,b e c Calculem A Função Depois Achem A função Do Dv dy Ou seja Do Gradiente Que Seria Derivada Da Velocidade Em Relação A y E A Tensão Depois Basta Multiplicar Esse Gradiente Pela Viscosidade Do Fluido Ok Observem Que a Viscosidade O valor Em si Da Viscosidade Não Foi Dado Então As Respostas 0,1 0,2 0,3 Vão Ficar Em Função Dessa Viscosidade Vai Ser Um Produto Vezes Essa Viscosidade Do Fluido Bom Moçada Vamos Participar Da Vamos Resolver Os Exercícios Qualquer Dúvida Entre Em Contato Através Do E-mail Raimundo Ponto Ignacio Arroba Escoladavida Ponto Eig Ponto BR Se Esse Material Lhe Foi Útil Não Esqueça De Clicar No Joinha Se Inscrever No Canal Alemão McFlu Resolve E Aguardem Em breve Sairá Um Outro Vídeo Resolvendo Todos Esses Exercícios Propostos Nessa Nossa Primeira Aula De Mecânica Dos Fluidos Bons Estudos